Hoje eu tô hashtag bem brogueirinha, gente! Vamos aprender a sua hashtag? Lembrando, gente, que o canal aqui trabalha com prosperidade, então a cada like que você me dá são mil reais na sua conta e a cada dislike são 10 mil dólares na minha. E se você não acredita nisso, é muito sério, porque quanto mais grata eu fico, é no caso por você, o fluxo da sua prosperidade aumenta. Então todas as pessoas que ficam gratas pela gente, o fluxo da prosperidade aumenta. Vamos lá, vai dar like aí, dá like aí, desce sem vergonha. Então, gente, vamos falando de hashtag. Hashtag é um negócio muito importante, eu vejo muita gente com dúvidas, se vocês pediram esse tema, muita gente com dúvida em hashtag, porque às vezes ou não sabe selecionar a hashtag, ou acha aquilo chato, que fala assim, ai, não, o negócio tem 10 mil hashtags. Gente, mas a hashtag é que faz a sua foto bombar no seu nis. Ela dá o engajamento do seu nis. Porque muita gente, assim, bota a foto do pet, sei lá, uma frase de impacto, e só a hashtag do mutirão, ou da chuvinha. Gente, a hashtag do mutirão e da chuvinha não necessariamente vai te ajudar, e eu vou te explicar por quê. Ela vai te ajudar, lógico, ela vai te dar aquele engajamento inicial, pra bombar, porque a gente sabe que dentro do algoritmo do Instagram, isso ajuda muito. Mas ela não vai te ajudar, porque não necessariamente ali tem só o seu nicho, eu não sei se for um mutirão ou uma chuvinha só de pet. Mas mesmo assim, também você acaba ficando restrito dentro daqueles grupos ali de engajamento. E a hashtag é muito mais ampla. Muito, 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 muito. E às vezes a gente mesmo sabe, a gente mesmo lá do engajamento pet 10, embora a gente vete aí grupos pornográficos, essas coisas que já teve os doidos lá. Mas normalmente a gente faz, alguns mutirões são mistos, e são pessoas, blogueiras que fazem conteúdo pra mães, modelos mirins, sabe, crianças e tal. É que é super bonitinho tudo, mas não quer dizer que aquelas pessoas, por mais que elas engajem com a gente, assim como a gente também engaja com o perfil delas, elas estejam interessadas pelo nosso perfil. Tem outras pessoas, que isso é um erro que as pessoas fazem com a hashtag, que é muito complicado, o que a pessoa faz? Ela inventa uma hashtag porque ela acha assim, moderna. Aí bota assim, sei lá, de uma Maria fofinha, aí bota 10 mil as no negócio. Ela se inventa uma hashtag doida lá, qualquer, ou do momento. Tipo, galera animada, sei lá o que que eles inventam. É muito legal, é divertido, às vezes os seus amigos vão rir? Vão! Mas essa hashtag não vai te levar pra lugar nenhum, filho. Vai ficar ali só no teu nicho mesmo, só no teu gueto. Entendeu? Hashtag importante pra gente, gente, é a hashtag abre para o mundo. Ah, Tami, como é que eu sei? A hashtag é para o mundo, Tami. Tô sabendo desses negócios, não. Muita informação. Mole, mole, faz faz. Vou dar aqui umas dicas de como achar essas hashtags mais rápidas. Umas que são batata, que não tem erro. E como você achar as melhores hashtags, tá? E ainda vou falar um pouquinho a mais pra quem faz perfis. Não só, assim, que isso também não é erro, tá, gente? Que faz muito sucesso perfil assim. Muito sucesso perfil assim. Que é só do dia a dia do cachorrinho, o cachorrinho brincando, o que cachorrinho gosta de comer, não sei o quê. Mas tem blogueiros pets, que é o meu caso, que fazem, assim, conteúdo mesmo. Pra quem tem interesse no meio pet, né? Eventos, sei lá. Enfim, dicas de convivência, de como cuidar do cachorro e tal. Então, são estilos diferentes de conteúdo. Pra quem tem só este conteúdo? Fofinho, do dia a dia do pet? Pode ser essas hashtags que são mais fáceis, né? Então, coisas que você, aí, na hora de buscar a tua hashtag, tem que saber. Raça do animal. Cor do animal. Isso é muito legal pra procurar também. A cor e a raça sempre. Espécie. Pig, bird, coelho, né? Porco. Porque também não é só cachorro e gato, né? Cat, dog. Outras coisas, assim, que não tem erro. Hashtag, I love my pet. Porque pet, I love my pet engloba tudo. Né? Até se você tivesse, sei lá, um elefante em casa. My pet, problema teu. O pet é seu. Se é o que você quiser. Enfim, I love my pet. Dog lover. Cat lover. Né? E é sempre legal também buscar palavras-chave pra pet em inglês e português. E como a gente acha as hashtags mais bombadas, gente? Primeira forma mais fácil. No próprio Instagram. Quando você vai lá naquela lupa do Instagram, onde você procura os perfis dos amigos, dos famosos, das pessoas que você quer procurar, tem... Ela é subdividida. Então, uma parte você procura perfis e a outra parte é hashtags. Então, vamos dizer lá que eu tenho Yorkshire. Eu vou botar lá York ou Yorkshire. Por mais que tenha outras palavras no meio, vamos botar Yorks of Instagram, que normalmente é essas tags, assim, bombam. Por mais que tenha mais palavras ali, eles sempre vão mostrar as tags mais bombadas com Yorkshire. E óbvio que você tem que fazer, tem que botar as mais bombadas, né? Que é pra ter o maior engajamento. Por quê? Porque nessas tags mais bombadas, gente, tem donos de Yorkshire, tem pessoas que trabalham no meio pet, tem pessoas que, por mais que não tem aquele cachorro, tem interesse naquilo e vão seguir o seu perfil só porque gostam, porque eu vou falar assim, cara, olha que perfil legal, que pessoa criativa, que bacana e tal, entende? Isso vai fazer toda a diferença. É uma nova forma de você buscar seguidores e engajamento são as hashtags. Agora vamos dizer que o seu perfil aí for como o meu, que, por exemplo, trabalha dando dicas. Então, às vezes eu dou, assim, muito dica de filme, de coisas, assim, que a pessoa pode ver. Então, eu cato lá, tipo, sei lá, o nome do filme. Não tem hashtag com aquilo. Ou alguma hashtag irrelevante. Então, aí eu pesquiso. Mas isso aí é só nesses casos, né? E a pessoa que faz a opção 2, que, no caso, eu, pode pesquisar dos dois veículos. Então, vamos dizer assim, então, o que é mais relevante naquele momento? Postar. Às vezes não é a hashtag. Às vezes é o arroba, né? Do, sei lá, do cinema que tá passando aquilo, do canal de TV que vai passar aquela programação, entende? O arroba do artista. Entende? Às vezes não é a hashtag. Então, aí você pode usar isso aí como um trunfozinho bem bacana pra você. Outra coisa que você pode estar fazendo também para buscar essas palavras-chave. Você joga no Google. Tem uma ferramenta do Google que é só de palavras-chave. Só que essa ferramenta, de uns tempos pra cá, ela é paga. Teve uma época que ela não foi. Ela é paga. Mas, já fizeram. Outras pessoas aí já fizeram. Ferramentas substitutas é só jogar no Google que tu vai achar lá. Que é assim, que são de graça. 0800 pra galera. Então, essas que são de graça, você vai chegar lá e vai digitar, sei lá, cachorro. Então, vão aparecer as coisas mais pesquisadas com cachorro naquele dia ou naquela semana. Então, isso é muito legal. Porque você vai estar sempre em alta, né? Você vai ser a caneta azul pet do momento, entendeu? Você vai estar sempre em alta. Então, você pode botar as palavras-chave que são pra pet e já deixar, gente. Aquelas palavras-chave. Aquelas hashtags. Vocês sabem que já são bombadas. Deixa lá, até padrão mesmo no teu perfil. E assim, você só vai colocando uma novidade ou outra nova, né? Porque o que tá bombando hoje não quer dizer que vai bombar amanhã. Amanhã já é outro dia, né? Esse aqui embrulho peixe. Então, assim, é fácil. É possível achar hashtag. É chatinho, sim. É chatinho. Não vou dizer que não é. Eu falo porque eu procuro hashtags toda semana. Por mais que eu tenha também as minhas padrões lá que eu já gosto de usar, toda semana eu tô procurando hashtag nova. Então, assim, mas é possível achar. É fácil achar. E faz toda a diferença aí no teu engajamento. É pra você achar pessoas novas, interessadas no teu perfil. Tanto pra seguir, tanto pra comentar, pra compartilhar, pra dar like. Então, gente, é sempre muito bom, né? E tá direcionando sempre para o seu perfil. Porque outra coisa que as pessoas fazem de errado também, que não é legal, por exemplo, meu cachorro é um furacão. Vamos dizer assim, cachorro espivitado, né? Ai, o que que a pessoa faz? Minha cachorra é uma bonequinha. Então, a pessoa bota assim, cachorro, Yorkshire e bonequinha. Aí, tipo assim, aí na bonequinha, você bota lá, hashtag bonequinha, tá lá a LOL, com o solhão. Tá lá a Baby Alive, com aquela boca assim, que é a Baby Alive, tá a boca assim, né? Aquela boca de Baby Alive. E o teu cachorro lá no meio. Ou seja, completamente sem sentido, sem função. Gente, não bota a hashtag assim, furacão, tá lá o Katrina. A foto do Katrina rodando. Gente, a pessoa que vai buscar essas hashtags, não tá interessada em seu perfil. Isso você tem que entender. Entendeu? Pegue, gente, foque no nicho, foca. Entendeu? Você tem que ser o seu filtro de segurança. Entendeu, gente? Mas é basicamente isso. Assim, talvez no início seja um pouquinho complicadinho, mas você pega o jeito rápido, né? Uma semana que fazia, você já pegou o jeito e já tá o rei da hashtag. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like maroto pra ganhar mil contos. E um beijão a todos e até o próximo vídeo.